O que é o Mecha? Que isso? Esse aqui é o melhor robô do... do Iron, Iron Arena em Deathmatch Vamo lá Ó Bolinha de energia quando ele tita 5 vezes cai um raio na cabeça do do Mecha inimigo Tem pulinho legal Opa, tem o Q dele É um dash Você pode ir pra vários lugares também Aqui Bom Tem que ir pra vários lugares Outra habilidade secundária dele toca um raio O raio ele causa duas marcas O raio causa duas marcas e o dash dele aqui Tá vendo? Tá vendo? O dash causa uma marca Vamos supor Tá dando um tiro aqui Acabou a munição Não acelerou É isso Caralho Ótimo se eu tá maluco Vai ficar aqui no meu cantinho Ih buguei Ih buguei mano Buguei aqui ao vivo ó Tô saindo do Mecha Tô saindo do Mecha Tô saindo do Mecha É...vamo lá Módulo 1 Ganhei a velocidade de movimento Aqui ó Aqui ó É...quando você tá dando tiro Tipo assim, normalmente quando ele dá dando tiro ó Tá vendo? Ele para e vai andar Para e vai andar Esse pare de andar Quando você Acerta Isso Você Vira um pouco de velocidade de movimento Dos Mechas inimigos Que caiu um raio em cima Sabe por aí? Caiu um raio em cima Toma um pouquinho de De redução de velocidade de movimento Esse segundo aumenta o dano Que vai dar Em Mecha com escudo Com a segunda habilidade dele Então quanto mais escudo o cara tiver É... Mais dano ele vai tomar Mais dano sim, mais rápido ele vai perder o escudo É real Aqui a segunda habilidade dele Ele tem... É... Assistência Assistência de mira Para a segunda habilidade dele Contra Mecha Então... Bem que... O jogo vai te ajudar a mirar É isso Tem muito o que dizer O segundo... Ele vai regenerar seu escudo Tendo que você acertar o Mecha Com a habilidade secundária Acertou o Mecha com a habilidade secundária? Você regenera escudo Você regenera escudo Eu não sei porque eu não testei Mas... Não testei não Eu não lembro na real Se por exemplo Você está com o escudo fodido Você consegue... Você está com o Core 1 Seu raio pega mais de um Mecha ao mesmo tempo Eu acho que você vai regenerar escudo Pela quantidade de... De... De raios que... De... Aliás, quantidade de mechas que seu raio passou Esse aqui diminui o cooldown da arma secundária Esse aqui aumenta a velocidade de movimento quando você está dando tiro Esse aqui foi que eu me confundi lá no começo Quando você dá tiro Aqui, peraí Quando você dá tiro aqui, ó Tá vendo? Ele aí que para Pra andar Você bota esse aqui, ó Ele para, né? Mas... Ele vai mais rápido Fica tão... Preso no chão Eu estou com o fogo 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 O Core 1 O... O... O raio dele vai pegar em até 3 Mechas Aqui, ó Eu vou no Doom Light, Fire Fox O Artur O Core 2 Ele é... Ele é... É muito foda porque ele dá muito dano Cai! Dois raios Do cara Vai dar muito dano Vai dar muito dano E... Mano Tá vendo? O raio Eu acerto no chão E pega no Mecha Ó É? Não precisa ser... Preciso, não Olha aqui A escala do que eu vou arreglar com ele É... Vou arreglar a carne secundária Porque aumenta um pouquinho de escudo dele E... Ele é um robô meio frágil Então... Aguarde já com isso É... Vou guardar com esse módulo aqui também De defesa Que vai regenerar o escudo toda vez que... Eu acerto o raio em alguém E esse o Blink Que aumenta a velocidade de movimento quando eu estou dando tiro Então é bom tanto pra você... Ajuda a te coquear Ajuda você a... A se defender também, sabe? Porque dane esse mecha tem, parceiro Dane esse mecha tem Aqui, ó O que você está procurando? Aqui? O que você está procurando? Ajuda um pouco O que é isso? Então assim... Eu também não acho um mecha muito difícil de jogar No... No team deathmatch Mano... Ele causa muito estrago Ainda mais se tiver dois bolts No team Porque vai estacar muito rápido Que os dois acertarem o mesmo Sabe? Tem que se acertar o mesmo Mas, pô Vai causar muito estrago Vai facilitar estacar o bagulho E o dano ele... Quando caiu o raio Aqui, ó Muito brabo, muito brabo Esse é uma mobilidade boa Consegui pra vários lugares também Sabendo utilizar da maneira certa Vamos ver se eu consegui ele pra cima Ah, não consegui Eu falei errado Ah, daqui eu acho que eu consigo Ih, passei dos pontos Mas é isso É isso É isso Fechou Todos os ginecas E agora eu vou Jogar uma Pra ficar suave E agora eu vou Tchau 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 Tchau